Que influência teve em ti de teres uma mãe tão nova? Uff, a minha mãe era muito bonita e continua a ser uma mulher muito bonita, então eu lembro-me que a determinada altura, já na adolescência, que reparava, não é? Os olhares dos rapazes, e que era uma coisa que me incomodava. A minha mãe engravidou com 14 e teve-me aos 15. Não deve ter sido fácil, deve ter sido muito difícil a aceitação, por parte dos meus avós também, e acredito que todas as possibilidades tenham estado em cima da mesa, não é? Com 14 anos, uma menina engravida. Eu acredito que tenha havido um choque inicial, mas depois eu acho que foi uma gravidez muito desejada e eu cheguei a este mundo com muito amor, odiado de muito, muito amor, dos meus avós, dos meus tios, da minha mãe. Eu, a determinada altura da minha vida, com 14 anos, eu vou viver para Angola e foi a primeira vez que vivi com a minha mãe. E agora, pensando bem, não é? Quer dizer, ela era uma menina com 29 anos, não é? Com um filho adolescente de 14, 15 anos. Então, não deve ter sido fácil para ela, mas, ao mesmo tempo, eu olho para a nossa vida hoje e para a presença que ela tem na minha vida e tenho, acima de tudo, uma grande amiga, não é? E que, se tudo correr bem, nos vamos acompanhar um ao outro, para a vida. Todos nós temos traumas, não é? Todos nós. E, no meu caso, também, não é? Também tive os meus traumas. Eu cresci sem um pai, um pai, figura paternal. Eu não tive um pai. Mais tarde, não é? À entrada de um homem na vida da minha mãe, que foi uma pessoa que, realmente, que até hoje, cumpre esse papel. Mas eu não tive um pai presente. Tive um avô que me deu amor de avô. Eu sou um sortudo porque eu cresci, não só com um grande amor da minha mãe, óbvio, não é? Mas a minha mãe, a determinada altura, teve que ir para Angola, porque a minha mãe esteve muito nova. E tive que ir trabalhar também para sustentar a ela e ao filho dela e tudo mais. Então, eu acabei por estar cá em Portugal e crescer com os meus avós. Não tem como não isso se manifestar, não é? A determinada altura. Hoje, com 45 anos, e alguém que começou a fazer terapia, e digo isso com muito orgulho, porque me tem ajudado imenso. Claro, não é? Que a determinada altura há uma série de manifestações, não é? Dessas falências, dessas carências, de familiares, afetivas. Se bem que eu cresci com muito amor, não é? Mas não tive o cenário ideal, que é que se chegue com dois pais. Este equilíbrio. Essa presença, sim, de um pai e de uma mãe. Equilíbrio, exato. Quem me dera?